E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like nesses comentários, top 5, top 10, eu preciso agradecer de coração pelo apoio, pelo carinho e tudo, vai ter vídeo novo aqui no canal, RimaSoloHD, então bora lá reagir rapaziadinha, bora, bora, bora. Para fora, quem faria, se não fosse eu e os meus cria, quem faria, cê faria, isso é ritmo e é poesia, isso aquece minha mente, e gela meu sangue, é uma pneumonia, isso aquece minha mente, gela sua gangue, cê vai morrer de hipotermia. Numa terra de ódio e de pódio, eu trouxe sentimento, é, quando eu comecei a rimar, nego eu trouxe pimentas pro centro, e toda vez que eu fiz minha rima, nego eu me enchei 100%, pois o JP levou guarulhos pra fora, o Barreto levou ele pra dentro, tava entendendo? Nego, eu respiro tudo que eu faço aqui, e é por isso que eu respeito, nego, eu tô vendo na frente o MC, você falou que deixou um legado, o seu legado é verdade, sabe o seu legado ele tem nome, e espalhou girassóis por toda essa cidade, o seu legado, hoje é maior de idade, e hoje trouxe a sua dor, é, mas eu sou um cara meio profano, criatura matando o criador. O que é isso? Eu rimei com Brenos, eu vi a referência demais, e autoestima de menos, mas hoje eu vejo tudo que fizemos, eu sou exemplo, você foi um gol de fora de Guarulhos, esse ano eu fui dentro. É, você foi dentro, porque alguém tinha que fazer o trabalho, cê tá ligado mano, que a gente sabe que a caminhada é dó pra caralho, eu não posso fazer, não posso perder, eu não quero somente o salário, eu fiz isso justamente pra que o meu compromisso tivesse um legado, ô Barreto você tá ligado, não importa qual que é o assunto, 10 mil sozinho em um mês, não, 20 mil sozinho em conjunto. Cê tá ligado que não importa o discurso, é como se eu fosse o Bolt, eu vou correndo, não importa o percurso, eu alterei o cursor, eu trouxe identidade, eu quero uma direção, caguei pra velocidade. Nego, você sabe bem, que eu vou além, esse é meu trabalho, tipo o Marechão só o caminho, nós não procuramos atalho. Ela tô dessa grana pro alto, eu não preciso disso, quando eu abro a minha boca, nego vejo esse sorriso, nós falou até de filme, e eu aqui tô de exemplo, mano eu tô buscando água, menino descobri o vento. Você quer viver a vida dessa forma que eu dirijo, te matar nessa batalha que já tá virando um vício, você falou joga pro alto, eu mando improviso, não joga grana pro alto, porque eu preciso disso. Eles querem dirigir a vida da forma que eu dirijo, você sabe que eu te mato agora, mano, esse é o ofício, sabe que agora, nego eu vou ter que matar, que essa é a dobra do JP, esse é meu lugar. Esse aí que é seu lugar, polícia agora, mano, eu chego pra matar, joga grana pro alto, eu não preciso disso, eu dirijo a cena, porque eu antagonizo. Cê tá ligado, eu te mato e no... não, tá ligado, meu parceiro, que eu sigo pendado fazendo a improvisação, calma, calma, deixa eles gritar, vem, isso e no... Nego, nós encaixa, sua moral tá baixa, motorista, na faixa de pedestre, eu sou o pedestre fazendo faixa. Sem maldade, e no máximo respeito, você errou esse drop, eles disseram do mesmo jeito, você falou pra não estressar, só que eu vou mandar meu free, como que nem o Cicc, não gostam de rima e de drop, gostam de MCs. Você gosta de MC? Erraram e gritaram, deu pra ver? Porque não é sobre o drop que acerta, é sobre a tentativa de quem vê, tá me entendendo arrumado? Vamo, vamo, vamo ria, vamo ria... Máximo respeito, Time até direito, eu erro o drop, nem erro as balas do seu peito. Então acerta tolas balas no meu peito, porque a minha cima vai viver do mesmo jeito, falou sobre isso, vou viver do mesmo jeito, e de alguém como eu, eles nunca aceitaram erros. A loucura que eu pego, mano, é os Raul no mundo E você também faz parte nessa loucura Você é só mais um, é um abstrato que não sabe a arte Mas nós seguimos juntos, fica tranquilo Levando, você virou a casaca, vai tomar um pau Dentro da sua quebrada, pra você ver que a loucura É o girinal, que fazeram? Pega a visão que você se fudeu A tua escolha, mano, quem faz é Deus Tô no caldeirão, eu não vou perder mesmo sendo ateu Aprendido em mim, só no meu gói Faço a minha, que você se fode Bagulho é louco, é o solo sagrado que reina aqui Só o hip hop Você pensa que você vai defender Mas você não pega, parsa, você não é o Cássio Você pensa que você é um monstro Na Minitrix, você porta um rácio A diferença entre eu e você É que eu te quebro, você é um crustáceo Não tá na linha de frente, você é sniper E escondida é bem mais fácil E é por isso que eu faço Mas eu estou em parceira, agora eu admiro Você falou que não acredita em Deus Então eu mando se fuder Se eu sou um ateu, não acredito em Deus Parceiro, imagina em você Na minha frente tá fudido Você é um sniper Na minha frente você corre É melhor escondido Pra te quebrar é fácil sim Quero ver se você pode rimar sim Você é o cachorro caramelo Contra você é o anu amarelo Tem vários da onde eu vim Você é só mais um andando por essas ruas Você tem que entender que, mano, você não é sujeito homem Na minha frente vai morrer de home Você é o Raul Quer ganhar faz um clone Eu não preciso fazer um clone Simples, mano Simplesmente eu tô fazendo o meu nome Nesse ano, mano, eu não sei qual é que é Eu tô afim de matar fome Mas você pegou uma visão Agora eu quero que parceiro você tome Bem lá no meio do sorifício Eu não sou sniper porque eu tô de longe que é mais fácil De longe, meu parceiro, sem ter mira é mais difícil Sem ter mira é mais difícil Isso é verdade Você é um cuzão Você vai morrer no caldeirão É sniper que quer me matar Primeiro passo, prende a respiração Sabe por que que eu vou te matar? E na sua frente eu tô pra te ensinar Se você é um sniper tem que prender a sua respiração Mas se é contra o barrento, respirar não vai voltar Não tem problema eu prender a respiração É o Raul, é o magrão, caramelo da alcateia Pega a visão parceira, usa a mente pra matar Sem a respiração eu faço a apneia Nessa aí, se você não entende, tá de boa, pai Porque abaixo de 10 eu vou fazendo o que eu posso Abaixo dos meus pés, só seus ossos Mano, sobre nós, nada mais, cê só meus sócios Que vai morrer na reta Contra o barrento, a rima, cê na arquiteta Você tá falando que você tá na alcateia O barrento é o alfa da porra, você sou um beta Você é um otário Sabe por que rima por salário Na minha frente perdeu o horário Nessa porra, mano, eu sou um beta Vou ser um peixe no aquário Pra mim você é idiota, não passa de um boroca Mano, eu sou o alfa da alfavela Se eu fosse um beta, mano, tava dando bota E mesmo assim cê vem à volta Fica tranquilo, cê é bico No final das contas eu chego junto e identifico Vim pra te amassar porque a rima é minha vida Fraco pra carai, vai beta tomando pica Eu não era Raul, fraco pra carai Cadê seu conceito? Cadê seu respeito? Antes você é um sniper, agora eu sou bico Bico do fuzil que tá tirando no seu peito Batalha sinistra, hein, Magro e Barretta, hein Só bora Isso é da hora, cê te monta em minha vida Só que o Barretta, ele não é Itaguai E não é Guarulhos Eu nem sei de onde eu moro Perde por menos a divisa Se cê não sabe onde cê mora, tá perdido Então fica bem ciente que eu vim pra te avisar Que cê não manja Não adianta nada ter fuzil ou apontar o bico Se a ponta desse bico for laranja Batalha são demais, sem ter munição Você vacilão, achou que era bom Na linha de frente morreu com o fuzil na mão Conheço muito bem o adversário Nero Breno do Bumbepe, quero net Que lia ali pra contrário Cadê seu mano? Eu não sei onde ele te perdeu Eu não sei qual o Breno se meteu Mas eu entendi que a sua postura te comprometeu Minha postura não me comprometeu Eu ainda sou o Breno, tá beleza? Vem punch, vem flow de Detroit Eu sou uma caixa de surpresa Hoje em dia eu me adaptei Sem maldade, mano, eu sou um andarilho Falou da corrente, hoje eu tô com tanto brilho Que eu ofusco esse brilho Ofusco esse brilho Eu não era o cara do amor sem fim Então eu sou o amor, você é o amor Sempre o amor, sempre espera isso de mim Tá ligado, cê é um baba ouve Quando eu comecei era o amor Hoje eu sou o amor, daqui uns 10 anos sou o amor de novo Você era o amor de novo E largou as suas limas de suporte Você era o amor Até bater de frente com a morte Que na verdade é o Breno, cê não entendeu a canção Se eu colocar um capuz e ter uma coisa Você vê a personificação Personificação Sem maldade vai pro caladoço Não se engane, eu sou o Shinigami Eu aporto mais fone no bolso Cê tá entendendo? Essa é a parada, parceiro Não sei se cê entendeu Não era o Breno, os inteligentes Agora é corrente O que que aconteceu? Você é o Shinigami Não se engane Que o Breno só faz front line Shinigami, sabe Shinigomes Breno te mata no Detroit Shinigami Cê não sabe o que eu vim fazer assim na levada O seu Death Note Você só mata alguém quando lança decorada Cê tá entendendo? Você é o mesmo Breno e já acredita Que ainda falam umas loucuras E mesmo sem ninguém entender eles ainda Cê tá ligado? Que má improvisada A gente ia organizar essa porra Porque isso aqui não mudou nada Não mudou nada Não é mais besteira É as mesmas rimas Vem no MC É a mesma sujeira Você não entendeu Você tá sem ideia Dizem que um louco bem inteligente É aquele que contagia a proteia Contagia a proteia Não é que não muda nada Eu trouxe um compromisso Tipo pessoa falando Caralho, foi foda O que que o Breno disse? Cê tá ligado que cê se perdeu? Caralho, essa rima foi foda Você entendeu Você entendeu Sem maldade, uma não faz sofrir Mostra se cê não entendeu Eu explico Esse é o bobeio de ser um MC Calma Preste atenção Sem maldade Eu vou rimando agora Eu sou absoluto Várias pessoas odeiam geral Vem o Barreto e Emmanuel Eu amo todo mundo Eu sou o caó da rima chata Eu sou o Breno da rima inteligente Que chega aqui e o seu amor te empata Sabe que eu já faço e cê não é linha de frente Ele disse que tem a forma de matar Tipo o rapa, eu vejo sóis Você é o Oscar Eu sou o espoeta tubarões Quem dirá gerações? Então calma Faço isso, mano, calma a minha alma Eu tô concentrado Eu sou tipo síntese Ele pede foto Você é girassol Mas não é todo síntese Você não entende, então você não cresce Sabe que eu já queimo, você vacilão Sei gostar do osso e da carne Coincidência É a composição da minha mão É, você não tá entendendo, é coxão Meu barreto do amor Meu brancos do pavor Meu brancos do terror Faginates, ex-Freddy Sabe que eu já queimo, agora não aguardo rancor Por isso, nego, você sai pisoteado Sabe que rimando agora aqui já é entendido Não é batalha de tartaruga Vou deixar o mic no chão, os dois sentidos O que você sabe bem? Hoje eu vou além Até porque na batalha eu te mato Hoje você bote Na verdade ele até falou No casal de Tik Tok Te bater hoje vai ser um corte Então você sabe bem Falei de Homem-Aranha E falei de te taca na parede Hoje você tá fodida Eu vou te matar Na voz do Duende Verde Mas eu já mando mais se encarar Se você simplesmente pegou Fato de que você não é bom Quando você tromba comigo E faz R.A.P Na voz do Abdala Mas você tomou no cu Hoje você vai trombar Para a mina ali lá do sul Por isso, demo Que você é um idiota Eu paro Duende Verde No matal, boto na bota Não bota na bota Mas sabe, parça, que hoje você é idiota Na verdade você não bota na bota Porque eu chego rima Hoje você não bota Rima, hoje, aqui Ok, 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 ok Rima, 3, 2, 1 Mas aqui não é Country Club, muito menos YouTube É por isso que agora eu matou na improvisação Aqui você se ilude Porque tá na sua lada Bota hoje E o Lino para na toma da mão Eita, porra Mas tá tranquilo que eu vou continuar Não sei se é pra cortar Ou não sei o que é pra fazer Eu sei que o Lino Depois dessa batalha Ele vai calar Só que você sabe bem Que hoje eu vou chegando Sua derrota hoje desse amargo É que eu lembrei do dia que eu saí de casa Então pode me chamar Luciano César de Camargo Tá entendendo que eu chego? Por isso, mano, hoje eu faço meu papel Na verdade, você tá na sola da bota Só que eu curto funk, então é MC Daniel Não é MC Daniel Na verdade, tá pangando Eu também saí de casa quando eu tinha 15 anos Mas hoje é a batalha da norte Eu tô sozinha Minha mãe me disse Ô filha, traz a folhinha Então calma se é sequela Traz a folhinha Infelizmente não orgulhou ela Aê Vou chegando Sabe que essa é a casinha Realmente essa folhinha é minha Essa folhinha é sua E ela é da norte Mas eu provo que aqui na batalha Você tá sem corte É por isso mesmo Eu tenho diretriz Antes de falar dos títulos Faz metade do que eu fiz Bate palma, família A batalha da norte Modo desafio Mas não me sinto desafiada Até porque é nós que começa Já que vocês tem medo de dar a cara a tapa Tá tranquilo Eu boto aqui Eu não me dar sítio no mapa Tem minha cara Mas eu não tenho medo Até porque tem cara de malvada Realmente não é desafio Eles resolveu dissapar a gente Só que aqui na frente Não importa Porque pra mim Vocês nem é um oponente Porque na verdade Sabe que eu mato Na verdade É rima que eu bato Eu não vejo como oponente Porque o freestylismo de vocês é fraco Da hora mesmo Te falo agora Que cê não sabe de improvisação Supremo é a cima Que eu mando Porque o seu nível Segundo tá no chão Acha que é bom Cê é nebolado Te falo agora Não é Billy Bombão Cê não é Billy É cabeça de masca Eu te masco Cê fica no chão Não é Billy Bombão Realmente a rima é encaminha Porque na verdade Vocês não é bomba Na minha frente Cê está só biribinha Demorou Demorou aí Satisfação Certo norte? É assim ó Falou que minha rima Vai ficar no chão Esse papo é de vacilão Eu vou mandando Meu verso e o responsa Certeza que eu vou Mandando a convenção É que eu tô Tipo deitado no chão Com a rima verdadeira Mas não é porque Eu caí na guerra É que eu tava mirando Deitado nessa trincheira Claro que ele não é Billy Bombão Até porque é sensacional Você falou que nós é birimbi Eu tô mais Para rojão de natal Vocês não tá entendendo? Vocês querem expor o ridículo A gente não é MC Ainda bem que isso é recíproco Agora eu mando a proposta Eu sou homem que atira pela frente Eu sou cara que atira pelas costas Por isso eu vou te mandando Agora a Lili nunca vai ter resposta Então não é biribinha soltar o rojão Porque na quebrada Chegou aquilo que a gente gosta Chegou aquilo que a gente gosta É desse jeito então Porque agora vocês vão ter que segurar a resposta Desse jeito então Vocês ainda vêm falar que nós é birimbinha Vocês tão mais chato que o meno estourando bomba Na casa da vizinha Ai, 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 ai Vamos, vamos Aqui sem pederastia Porque eu vou te mostrar Que criança também tem teologia Entende que passa a visão Porque eu sou o futuro aqui da geração Eu sou o futuro do rap Que representa os moleque Que tá pelo trepe, pelo drill E tá pelo bufebre Por isso que eu quebro agora Cê sabe que o Nicolás na base Nunca que ele decora Olhando na boa nota Eu já mando o ataque Por causa que na resposta agora Sente o baque Por causa que eu sigo aqui nesse proceder Eu tô te encarando Eu quero ver você responder Eu respondo Sabe que esse é o compromisso Não falei que ser aqui Eu só sento acostumado até com isso Mas no final de tudo Na teota Levinque que tá prontinha Já arranca a sua garganta Ah é parceiro Deixa eu explicar Eu sou a mãe Nas batalhas Um novo filho pra educar Por isso que agora Eu te mando no seu lugar Cê pode olhar na minha frente Debochar Cê falou que o luxo é um prédio Olha o que você fala O João, seu pai Te traz aqui nessa batalha Eu vou te ver Quando eu tinha a sua idade Meu parceiro Não sabe o que é isso Sabe por que Eu vou com calma Talvez se tivesse um paisaginho Eu tinha entendido os traumas Tinha feito isso com a alma E não diria para você chegar aqui E rimar com calma Filho Eu sei que cê rimar bem Eu não tô criticando Mano Ou a sua pose Nem a sua idade Nem a sua pose Mas cê vai conhecer meu título Antes de completar 12 Vai deixando o like, rapaz Todo dia vídeo novo aqui Bora Mas hoje nessa levada Eu te mostro a improvisação Moleque, você prestar atenção Que agora você parar no caixão Realmente no meu quarto Vai ter uma nova decoração De rainha do Tchulala Pra terror da nova geração Vem, vem, vem Três, dois, um Viva Só que na verdade, mano Você tá ligado Que eu já tô nessa parada Veio falando até de rainha Do Tchulala Falei que era decorada É a rainha aqui do Tchulala Ela passou aqui na improvisação Só que hoje na batalha Você apoia pro ainda Pra se bater na calma Vem, vem, vem Vem, vem Três, dois, um Viva E da nova geração Seram meu mano Você só conta a vantagem Vem, vem Pra você ser real um dia Tem que respeitar antes a linhagem Você é o rei Mas me deixa com sono Pra você ser rei Antes tem que me tirar meu trono Só que na verdade, mano Você tá ligado Que agora sabe o que eu compro Só que na verdade, mano Eu na batalha Eu não ganho até tirar seu trono Você é arraiado de lana Só que na verdade Eu negocio trávit Vou caspar arraiado de lana Eu prefiro um arraiado de lana Eu prefiro um arraiado de lana Que na minha frente É que você não feija Porque na verdade O Nicolás bate pique É um ninja Só que na verdade Mano, a sua rimagem Ela é ridícula Junta ele e diz que é a Maria Que nunca unem Sabe que no final de tudo Nessa intriga Você pode dar certeza Que você pode tomar barriga Porque quando andar aqui Você não aguenta a briga Ele é o Nicolás Aqui nesse papel Multiplica por três Porque não dá um chão Eu tô falando muito Só que você tá ligado Que nessa base Agora eu despedido Ela tá sentando um chão Eu só pra ganhar a batalha Sentando o seu filho Só que na verdade Mano, você tá ligado E agora eu posso ter o fim Ajuda você É Maria E somos eu E para te desligar É mim Então rapaziada Foram aqui 20 minutos reagindo Agradeço você de coração Pelo apoio e pelo carinho Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Tamo junto rapaziadinha É nóis Falou